Minhas caras, meus caros, vamos falar um pouco aqui de homens, asnos e vermes e um tantinho sobre a economia brasileira. Ah, lembrando, eu estarei de volta ao programa Ué da Coisa na terça-feira, dia 1º, tá? É, sim, tem coisas bacanas aí. Preparei uma belíssima seleção de músicas, acho que vocês vão gostar. Vamos voltar? Na terça-feira, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, Jair Bolsonaro, aquele que foi presidente da República, compareceu uma solenidade lá de filiação e tal. E aí disse o seguinte sobre Lula. A quem interessa leva-se em conta os países europeus. Ele disse com essa concordância mesmo. Leva-se em conta os países europeus, os países do norte, interessa eu ou o entreguista na presidência da República? Um analfabeto, um jumento, por que não dizer assim? E os presentes aplaudiram, entusiasmados. Vejam vocês, Jair Bolsonaro recorre a um vocabulário da esquerda da década de 50 ou antes, entreguista. Palavra também muito usada na década de 60 ali, por alguns grupos mais radicais de esquerda, no sentido de que o Brasil era governado por elites que, na verdade, atendiam aos interesses dos países ricos, sobretudo dos Estados Unidos. Então, nós temos o líder da extrema-direita brasileira, chamando o atual presidente de jumento e dizendo que ele é um entreguista que se subordina aos interesses dos países capitalistas da Europa e do norte. Do norte ele está se referindo, certamente, a Estados Unidos e um tantinho ao Canadá. Mas, espere, eu achei que Lula era aquele que levaria o Brasil à venezuelização, não era isso que se dizia na campanha eleitoral? À argentinização? Não é? Paulo Guedes não previu isso? Como é que é? Uma Argentina em seis meses e uma Venezuela em três anos? Falando num blog lá, feito para investidores e sei lá o quê. E agora não, 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 Lula virou o entreguista. Apelando ao vocabulário de... Isso é conversa, atenção. Isso aqui é vocabulário de comunista, como eles diriam. É inacreditável, é espantoso. E aí? Foi adiante. Triste um país que pune um político, não pelos seus defeitos ou erros, mas por suas virtudes. Eu fui punido no TSE por virtude, vontade de ser presidente novamente, não é verdade? Eu queria ir para a praia, mas entendo que é uma missão. Não vai ser, não. Pelo menos, não até 2030. E ainda 2030 não vamos ver se vai poder se candidatar. E precisa ver se sobrevive politicamente até lá. Aí mais. Eu não esperava perder as eleições. E a plateia então disse, não perdeu, não perdeu. Uhul. Lula respondeu a essa história do jumento. Já falo. Bom, isso aconteceu na terça-feira. Hoje, quarta, A agência de classificação de risco, FIT, elevou a nota do Brasil de BB- para BB. Na FIT, nós estamos a duas elevações de virar grau de investimento. Que é um selo que o Brasil já chegou a ter. Standard Pools, em junho, já tinha colocado o Brasil chamada perspectiva positiva. Na Mudes, o Brasil também está a mais duas elevações de se tornar grau de investimento. E aí, o que é que apontou agora a FIT? Que o Brasil está levando adiante as reformas, que o Lula é pragmático, que não há risco de um viés mais intervencionista, e que não haverá reversões de reformas já feitas, etc. Aconteceu o que com a Bolsa? Passou dos 122 mil pontos, e até outro dia, os analistas estavam dizendo, ó, a 120 mil não chega, o dólar fechou a 4,72, a mais baixa cotação em 15 meses. Uhul! O Brasil, governado por aquele que Bolsonaro disse ser um jumento, está mostrando ao mundo que fazer reformas é possível, e que é possível fazê-las sem punir os pobres. Eu lembro que o Brasil foi rebaixado pela FIT em 2018, e nós ficamos quatro anos com o governo do liberal Paulo Guedes, em parceria com o Jair Bolsonaro, sem que tivesse havido a elevação da nota. Em seis meses, se aprovou a arcabouça fiscal, será aprovado no segundo semestre agora. Certamente a Câmara vai recuperar o texto que votou, desconsiderando as alterações do Senado, mas aprovado será, e está a reforma tributária em curso. A economia vai crescer mais do que se esperava, não é mesmo? Todos os prognósticos que se fizeram catastrofistas estão se revelando errados. errados. E os que liam Bola de Cristal, nem mesmo para pedir desculpa. Hoje eu li um texto patético, de um sujeito não menos patético, que incapaz de dizer que o Brasil está fazendo as escolhas certas, resolveu dizer, olha que, por enquanto está indo bem, mas o PT continua a pressionar o governo para fazer as coisas erradas. Parece ser uma tara. Que o PT continue a pressionar o governo, que outro partido continue a pressionar o governo, democracia é isso mesmo. Existem as pressões. Agora o governo tem que fazer as escolhas certas, e até agora as tem feito, para a tristeza, para a melancolia dessa gente. Bolsonaro, como líder de oposição, tem que plataforma. Chama Lula de jumento. O presidente até respondeu nas redes, disse, ontem, a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático, e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo, seria comparar um jumento a ele. Isso sim, ofensivo aos jumentinhos, que não fazem mal a ninguém. Um grande amigo até falou, ah, o Lula não teria de responder a esse tipo de coisa, mas me parece, que foi uma resposta até suave. Porque é preciso lembrar, sim, o bolsonarismo existe. Essa gente que nada tem a dizer ao Brasil, que não tem alternativa para coisa nenhuma, está aí. E o tem como líder. Eu até lembrei de uma musiquinha francesa, do Jacques Prévert, que chama O Burro, na verdade o Asno, O Asno, o Rei e Eu. Aí num dado momento diz lá, O Asno, o Rei e Eu, estaremos mortos amanhã. É uma música de amor. O Asno de fome, o Rei de tédio, e eu de amor. Eu não acho que Bolsonaro vá morrer politicamente falando, a exemplo do Asno, ele não morre de fome. Também não acho que morra de tédio, porque para tanto, o tédio é uma característica das almas um pouco mais complexas. Não acredito que seja o caso dele. E não acho que morra de amor. Vai morrer politicamente, Bolsonaro? É de irrelevância. Sim, vai morrer de relevância. Depois de alguns anos de cadeia. É isso aí. Terça-feira estarei de volta. Mas aqui, sempre. Até. E aí E aí